Minha missão é tornar você um policial, por isso nosso canal é focado em resultados. Na aula de hoje teremos questões de Informática Carreiras Policiais, SESP INSS 2016 A área administrativa do INSS informou a todos os servidores públicos lotados nesse órgão que o acesso a determinado sistema de consulta de dados cadastrais seria disponibilizado por meio da internet em substituição ao acesso realizado somente por meio da intranet do órgão. Nessa situação, não haverá similaridade entre os sistemas de consulta porque sistemas voltados para a intranet, diferentemente dos voltados para a internet não são compatíveis com o ambiente web. E tem errado, intranet é uma rede de computadores privada que assenta sobre a suíte de protocolos da internet. Sistemas voltados para a intranet são compatíveis com a internet ambiente web. Faz uso de arquiteturas, padrões, aplicações, protocolos, serviços e recursos da internet. Um usuário que está acessando a intranet de uma empresa deseja transferir para o seu computador um arquivo armazenado em outro computador conectado à internet. Nessa situação, é recomendável a esse usuário solicitar auxílio do administrador da internet que é o único usuário de uma rede interna com privilégio para o acesso à internet. E tem errado, intranet é uma rede de computadores privada que assenta sobre a suíte de protocolos da internet. Permite que o acesso à internet seja compartilhado por todos os usuários da rede. Em regra, qualquer usuário de uma intranet pode acessar a internet. Mesmo que seja uma rede privada de determinado órgão ou empresa destinada a compartilhar informações confidenciais, uma intranet poderá ser acessada por um computador remoto localizado na rede mundial de computadores, a internet. Item correto, intranet é uma rede de computadores privada que assenta sobre a suíte de protocolos da internet. Pode ser acessada por meio da internet. Se a intranet é acessada via internet, nós temos uma extranet. Quer fazer uma assinatura que caiba no seu bolso e estudar em alta performance? Acesse a descrição desse vídeo e conheça o Clube de Questões em Vídeos.